E todas as pessoas que estavam trabalhando para descobrir o que era este fenômeno pararam simplesmente de investigar do dia para a noite. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua guspidora favorita. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês, 10 coisas muito esquisitas e total sem explicação, alguns sem explicação, mas a gente não acredita que a gente não é trouxa, sobre coisas que apareceram no céu. E gostaria de pedir desculpas para vocês, eu estou falando um pouco enrolado ainda, porque eu coloquei aquela porcaria, aquela Invisalign, que é um aparelho, que é um nome de aparelho, não dá para perceber, porque se chama Invisalign, é para ser invisível. Não foi permuto, só estou avisando mesmo, porque eu estou babando um pouco além do normal e falando meio estranho. Então, se vocês estão me achando um pouco mais bocura, um pouco mais dentuça, estão achando que o meu dente está gordo, é isso, tá? Mas eu paguei no meu bolso mesmo. Hoje em dia isso é difícil, hein? Vamos valorizar esse momento. Esses fenômenos que apareceram no céu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para que serve, só apareceu. Bum, apareceu. Nossa, mas já pensou, você está em casa de boa, na vibe, se abre a janela e vê um negócio desse, olha, você solta ali na hora pequenas bolinhas de cocô na calça. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever nesse canal, ativar os sininhos e dar as notificações para o YouTube e nunca te mandar nenhum vídeo meu, mas não se esqueça que a gente tem vídeos sempre segunda, terça, sexta e sábado, e daí? E daí se o YouTube não te notificaram, você já sabe, você passa aqui no canal pelo menos uma vez ou duas por semana, que vai ter sempre vídeo para vocês. Outro recado antes de começar é que essa é a última semana, hein? Para você comprar meu curso com o valor que está hoje, porque o valor vai aumentar, que a gente precisa aumentar de acordo com a inflação e tal, então corre. É carolmeensina.com, é o curso de inglês mais completo do mercado online, o mais vendido. Eu ganhei até prêmio, meu prêmio está aqui em algum lugar, qualquer hora eu mostro para vocês. Ah, eu estou orgulhosinha, ganhei prêmios, meninas de curso mais vendido, pois é. Está vendo, né? Que é a pessoa que está premiada. E se você faz meu curso, vai ser premiada também, vai ganhar um emprego novo, uma promoção, vai falar inglês, viajar o mundo todo, porque, eu já falei, inglês é a língua do mundo. Ou você fala, ou, ó, tome no seu rafanculo. Bom, dito isso, vamos ao vídeo. Depois de assistir esse vídeo, vocês vão pensar duas, três, quatro vezes antes de olhar para o céu, que o negócio vai ser tenso. O primeiro é o céu de sangue. Oi, Carol, não entendi. Sim, de sangue. E sabe onde aconteceu? No Brasil. A gente sempre está acostumado a olhar para o céu e ele ser o quê? Azul. De repente, um laranja ali na hora do pôr do sol, um amarelo, se estiver muito ensolarado. Mas e se eu disser para vocês que aconteceu um fenômeno no Brasil, onde o céu ficou inteiro vermelho, cor de sangue? Vejam as imagens. E como se não bastasse tudo isso, esse céu esquisito que apareceu no Brasil veio acompanhado de um barulho ainda mais esquisito ainda. Ou seja, se tem coisa mais assustadora que isso, desconheço. Ouçam o barulho. E sim, esse vídeo pode até parecer ser fake, mas e se eu disser para vocês que isso já aconteceu numa outra oportunidade, um pouquinho antes, no United Kingdom? Sim, outras pessoas começaram a alegar que o céu tinha ficado vermelho. Isso parece um livro de ficção que eu li quando eu era criança, que o céu mudava de cor a cada dia. Bizarro. Mas sim, aconteceu. E os meteorologistas explicaram esse fenômeno como sendo uma tempestade de areia vindo do deserto. Só que, na boa, não tem deserto nem no Brasil e nem na Inglaterra. Então, assim, vamos parar de tentar enganar a gente, que a gente aqui não é trouxa? Olha. O segundo fenômeno são nuvens muito estranhas. Não é de hoje que começaram a aparecer formações de nuvens muito estranhas no céu. Nós já falamos aqui num vídeo na semana passada sobre o HAARP, que é aquele projeto super secreto do governo americano que está manipulando o clima no mundo. E que depois que eles começaram a manipular o clima, começaram a aparecer formações estranhas de nuvens. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o HAARP, vai ver, tá nos cards. Sério, é assustador. É bizarro. E mesmo com os sistemas de meteorologia super apurados hoje em dia, ninguém ainda foi capaz de explicar o porquê dessas formações bizarras e diferentes de nuvens que têm aparecido em vários lugares no mundo. Algumas delas nem parecem ser aqui da Terra, mas sim de outros mundos. Essa formação de nuvens que vocês estão vendo aí está sendo chamada popularmente de Wave Clown, mas o nome técnico é Astéritas. A primeira vez que elas apareceram foi em 2009 e são facilmente encontradas na região central dos Estados Unidos. Só que antes de 2009, elas não existiam. Agora eu devo conversar pra vocês que quando eu morava na Itália, eu levei um susto na hora que eu fui levar o lixo, porque eu também vi uma formação de nuvem que eu nunca tinha visto na minha vida. E sério, a foto está no meu Instagram, mas é um pouco antiga. Então se vocês comentarem lá na minha última foto, nuvem, essa nuvenzinha aí, esse emoji de nuvem que está aparecendo aí na tela, eu compartilho a foto nos stories pra vocês. Se vocês não quiserem que eu compartilhe nos stories, é só descer lá nas publicações, eu acho que é de dezembro de 2017. Sério, vai ver o que eu vi. Assim, na porta da minha casa, eu abri a porta da casa, de frente eu vi uma formação de nuvens bizarras. Era muito bonito. Sim, porque estava no pôr do sol e estava tudo cor de rosa. Mas mesmo assim, era muito assustador. Esse próximo é tão estranho e tão surpreendente que nem os cientistas foram capazes de ter ideia pra poder explicar pras pessoas o que estava acontecendo. Eles acreditam que seja algum tipo de portal que leva pra outra dimensão, um raio invertido, enfim. Tem várias teorias pra explicar, mas ninguém conseguiu exatamente entender o que é isso que anda aparecendo nos céus, principalmente na América do Norte. Vejam. Alguns até disseram ser um tipo de alienígena, algum tipo de nave, formando um caminho de minhoca, levando alguma coisa da Terra pra outra dimensão. Mas eu, sinceramente, não faço ideia do que seja isso. E vocês, o que vocês acham que é isso? Comentem aqui embaixo. Sério, é realmente bizarro. Por isso que você abre a janela e faz tomar um ar lá fora e ver um negócio desse no céu? Gente, eu faço ali pequenas bolinhas de cocô na calça na hora. A próxima são anéis pretos no céu. Sim, isso começou a virar uma tendência, uma febre. No final de 2018, várias pessoas postando em vários lugares do mundo que começaram a ver esses anéis pretos que vocês estão vendo aí na tela, nos céus de suas casas, em cima de plantações, enfim e tal. Bom, no primeiro momento, algumas pessoas pensaram que fosse fumaça. Só que fumaça desfaz, fumaça dispersa. E essa não, essa ficava lá por horas e horas. Então não era fumaça. E aí depois, alguns cientistas começaram a pesquisar e descobriram que realmente era fumaça. Mas, sinceramente, olhando assim, eu não acho que seja fumaça, gente. Porque fumaça, ela dispersa, ela vai embora. Por que esse negócio fica tanto tempo? Hum, e esses arcos de, sei lá o que, preto, começaram a aparecer não só numa determinada cidade, mas sim no mundo inteiro. Várias pessoas de vários lugares do mundo, só você pesquisar no Google aí, ou no YouTube, fotos, você vai ver que existem milhares de lugares onde tem aparecido isso. Agora, se isso não é estranho, eu não sei mais o que é. O próximo é muito, mas muito bizarro. Todo mundo sabe o formato de um raio, certo? Ele é assim, daí ele faz, tipo, um negócio pro lado e vai assim, tipo assim, tipo o emoji, o emoji de raio. Todo mundo sabe o formato de um raio. Só que do nada, gente, do dia pra noite, começaram a aparecer raios em formato de bola. Sim, em vários lugares do mundo. Ninguém sabe explicar o motivo pelo qual os raios estão se formando em formato circular. E é tão bizarro, porque assim, se você for analisar o raio, o que é um raio, gente? Um raio é quando a polaridade, ou seja, existem íons, nêutrons, prótons, negativos, positivos, na nuvem e no chão. E daí, pra efetuar uma descarga elétrica, a nuvem acaba soltando um raio, ou às vezes o chão acaba soltando um raio, pra descarregar uma tempestade elétrica. Esse é o conceito, assim, bem por cima de raio. É isso que acontece, tá? Só que descarregar de baixo pra cima, de cima pra baixo. Tem que ter um ponto inicial e um ponto final. Agora, um raio que se forma em formato de bola e fica parado, não tá descarregando absolutamente nada. Isso não é um raio. O que é isso? Não sei. Que bizarro é. E sabe o que é mais estranho? Mais estranho é que as pessoas que viram esse tipo de raio redondo, que conseguiram filmar e que reportaram, elas alegaram que parece uma bola que vai explodir a qualquer momento e tem hora que explode e faz um barulho de raio mesmo. Agora, será que é um raio mesmo? Ou será que é outra coisa? O que vocês acham que é? Sério? É muito esquisito? Esse daqui, embora seja muito bizarro, tem uma explicação e são os navios que voam. Navio geralmente faz o quê? Navio ficar na água. Só que tem algumas pessoas que vão pra praia e acabam vendo navios voando. E sim, as imagens são bizarras, porque parece que o navio tá voando de verdade. Só que isso nada mais é do que a mesma coisa que acontece no deserto. Quando você tá no deserto e você vê uma miragem. Eu fui pro deserto, gente. Olha, vocês perderam? Vocês perderam? A galera pede, Carol, posta vlog, posta vlog. Eu fui pro deserto, indo by, passei a noite no deserto. Vocês viram o vlog? Não viram. Mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, porque assim, o YouTube não entrega mesmo, ninguém quer trabalhar nessa porcaria. Vocês pediram o vlog e eu postei, ninguém assistiu. Eu fui pro deserto esperando ver miragens e tal e não vi. Eu acho que eu tinha que ter passado mais tempo no calor pra ver uma miragem. Só que existe uma coisa que chama Fata Morgana, que é a mesma coisa que a miragem do deserto, porém acontece no mar. Por causa das diferentes ondas de calor, por causa das faixas de ondas de calor em cima do mar e na praia, a pessoa que tá na praia acaba tendo uma refração da luz, né, no olho, e acaba enxergando o barco como se ele estivesse voando. Então isso é muito comum, mas ao mesmo tempo é muito bizarro. Já pensou que você tá na praia e vê um barco voando? Olha, sério, eu já ia pensar que era o Peter Pan vindo me buscar. Porque tem uma lenda que tem até naquele filme Piratas do Caribe, que é a lenda do holandês voador. Vocês já viram essa lenda do holandês voador? É um barco fantasma que dizem que existiu de verdade e que continua perdido até hoje nas águas ali do Caribe. Então a primeira vez que foi vista essa tal da safata Morgana e que é essa miragem que acontece na praia onde os barcos vão, pensaram que era o holandês voador, porque ele é um barco pirata fantasma. Ah, e se vocês querem que eu faça um vídeo só contando curiosidades assombradas sobre o holandês voador, deixem aqui nos comentários que eu faço super, eu sei tudo sobre esse barco, eu adoro a história de piratas. E o último e o mais assustador que vocês sabem é que eu sempre guardo o melhor pro final, só que antes de contar esse aí eu gostaria de deixar bem claro que se você não der um like nesse vídeo, eu vou chutar o teu cu virtualmente. Então por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo e já ativa os sininhos das notificações pro YouTube e nunca te mandar nenhum vídeo meu. Agora eu vou contar pra vocês o que está acontecendo nos céus de Jerusalém. Sim, nos céus de Jerusalém. Esse fenômeno apareceu pela primeira vez no final de semana da Páscoa. Coincidência ou não coincidência? Religião ou não religião? O negócio é assustador. Vejam a imagem. É a imagem da capa desse vídeo e sim, isso é real. Apareceu no céu de Jerusalém e deixou todos os fiéis que lá estavam, a população, a polícia, todo mundo, geólogos, meteorólogos, paleontólogos e jornalistas, e todo mundo, deixou todo mundo louco porque isso está acontecendo de verdade. Esse fenômeno aí não tem nem explicação, nem especulação, e todas as pessoas que estavam trabalhando para descobrir o que era este fenômeno pararam simplesmente de investigar do dia para a noite. Agora, por que eles pararam de investigar? Não sabemos. Só sei que esse fenômeno é realmente o mais estranho de todos. Gente, parece o espiral do doutor estranho, não parece quando ele faz assim e abre assim? Ai, gente, olha que medo. Sério, nunca mais olharei para o céu da mesma maneira. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e, óbvio, vocês já sabem, né? Fazer tudo isso para quê? Para nada, para o YouTube nunca te mandar nenhum vídeo meu. Passem aqui pelo menos uma vez por semana que vai ter vídeo novo sempre. E eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Tchau!